Música Depois eu queria que vossa excelência A minha saída do PRB para o PROS Pois não, o vereador Kiko faz a retificação aqui O vereador Kiko agora é do PROS Pois não, excelência, tudo bem Vamos votar agora, pode votar Votação iniciada Faldinha também está no PROS? Não, não, né? Estão votando aqui, cadê? Vamos lá, vamos agilizar a votação aí Vai inicia a votação, Evandrinho Inicia a votação Votação iniciada O problema está ali entre a cadeira e o computador aparece ali Não, não, não Não, não Foi colocada digital, todo mundo? Continuando digital Votação iniciada Vamos reiniciar Oi Evandro, vou chamar o pessoal dos técnicos aí para ver o que está acontecendo, né? Mas tem que fazer a votação hoje aqui mesmo no plenário É, vou fazer a votação tradicional Mas vamos chamar urgente isso aí, viu? Em votação, senhores vereadores Quem quiser de acordo com a opinião como está Eu queria dar a abstenção Pronto É, aprovado Com a abstenção do vereador Rosa E um voto contra do vereador Sebastião Conrado É, projeto Dando sequência ao redudir, senhor presidente Prédio de lei no 131 barra 13 Poder legislativo de autoridade